Veja nesta edição. Estado do Pará detectou cerca de 5 mil casos de rancenias em 2012. Trecho da Avenida Bernardo Saião está interditado por tempo indeterminado. Centro de Estudos em Belém emite certificado de conclusão do ensino médio. Reunião define novo cronograma das obras do BRT. Como você pode participar da gestão dos recursos públicos. Projeto de lei que é tornar obrigatória a existência de bibliotecas em todas as escolas públicas do país. E juventude é o tema da campanha da fraternidade de 2013. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, dia 23 de janeiro, já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre uma doença milenar. E uma das mais antigas na história da medicina. A ranceníase. Mesmo nos dias atuais, a doença ainda acomete milhares de pessoas pelo mundo. O Brasil registrou mais de 33 mil casos da doença somente em 2011. A doença é crônica e foi até citada nos relatos bíblicos. Lázaro foi curado por Jesus. Na época, a doença era conhecida por lepra. O título de ranceníase surgiu na década de 70. Eliminada nos países desenvolvidos, hoje ela só é encontrada no Brasil, na Índia e na África. Os indianos são as principais vítimas, concentram 60% dos casos mundiais. Somente em 2011 surgiram 126 mil novos casos, enquanto que em todo o mundo foram 219 mil. No Brasil, 34 mil ocorrências, 34% comparado aos níveis mundiais. Para este rancenólogo, a doença está relacionada a fatores socioambientais. Não só a ranceníase, como qualquer outra doença infectocontagiosa, ela tende a proliferar mais em ambientes onde existe maior promiscuidade. Onde existe má alimentação, condições de saneamento básico, condições de habitação precárias. E a nossa região tem todas as condições, então é natural que na região norte a doença prolifere mais. Causada pelo bacilo de rancen, a bactéria ataca a pele e os nervos periféricos, como o fígado, os testículos e os olhos. O período de incubação varia entre 3 e 5 anos. Na primeira manifestação, surgem manchas dormentes, de cor avermelhada ou esbranquiçada, em qualquer região do corpo. Placas, caroços, inchaço e fraqueza muscular podem ser outros sintomas. A ranceníase não é diagnosticada precocemente, ela tende a cometer os nervos de uma forma intensa, de tal forma que o paciente fica incapacitado, por perda de sensibilidade, nas mãos e pés principalmente. E com isso o paciente, ao não sentir o calor, ele pode entrar em contato com objetos quentes e vir a se ferir, a se queimar sem perceber. Isso leva a ferimentos que vão se aprofundar na pele e causar perdas significativas de tecido, músculo, tendão, osso, causando as temidas incapacidades. A Organização Mundial da Saúde propôs a eliminação da doença no mundo até o ano 2000, mas diante das ocorrências, hoje se fala apenas em controle. No Brasil, o Ministério da Saúde quer reduzir a prevalência até 2015. Mato Grosso, Tocantins e Pará são os estados hiperendêmicos. O Mato Grosso está em primeiro lugar há mais de 10 anos. O Pará é o que mais identifica novos casos. Em 2012, foram 4.920. Em 2013, o foco do combate no país é a juventude. O fato de focalizar nessa faixa etária é porque aí nós temos a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce. Essa faixa que foi definida pelo Ministério é a criança de 5 a 14 anos, escolares. Diferente de outras doenças crônicas, a ranceníase tem cura, independente do estágio em que ela se encontra. E na manhã de hoje, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realizou um ato público contra a violência na ilha de Mosqueiro, em Belém. A manifestação foi em memória do campones Mamede Gomes de Oliveira, assassinado no dia 23 de dezembro do ano passado, dentro de um lote de produção familiar. Seu Mamede, como era conhecido, foi coordenador estadual do MST e atuou no setor de produção. Nos últimos anos, trabalhava no lote agroecológico da produção orgânica. Após um mês de seu assassinato, o MST pede justiça e que o caso seja apurado com rigor. O movimento também quer reafirmar a luta pela reforma agrária. A duplicação da Avenida Bernardo Saião, em Belém, será no trecho que vai da Rua dos Mundurucus até a Universidade Federal do Pará. Para controlar o trânsito, a CETEBEL realiza fiscalizações. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Exatamente. Desde quando começou a obra, na última segunda-feira, alguns transtornos vêm incomodando os moradores de parte da Bernardo Saião, envolvendo também o trânsito. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso com o João Renato Aguiar, que é o diretor de trânsito aqui da CETEBEL. Diretor, o que a CETEBEL vem fazendo para amenizar a parte do trânsito já nesse período de obra na Bernardo Saião? Bem, a gente tem mantido uma equipe no local orientando os desvios, porque infelizmente agora esse é um período de sacrifício. Nós sabemos que com essa obra, e ela vai andar de 100 em 100 metros, vai necessitar um sacrifício de todos, porque não vai poder passar pelo local. Então as nossas equipes estão no local orientando as rotas alternativas para você atingir o seu destino. A população também pode contribuir com esse trabalho? Pode, sim. A gente pede que a população seja uma parceira nesse momento e que a gente possa, tendo algum problema, que as nossas equipes sejam avisadas, que a gente possa se deslocar para o local para resolver qualquer problema que aconteça. Nesse período do inverno, o que, de fato, a CETEBEL vai fazer para evitar mais transtornos com relação ao trânsito? Bem, você sabe que quando o período de inverno ocorre, coincidentemente com as marés altas, as chuvas atrapalham muito, alguns locais tendem a encher, e principalmente os locais de baixada. Então a gente já sabe, a gente já monitora esses locais há um bom tempo, e a gente desloca quando a gente percebe que existe, vai existir alguma chuva, algum tipo de chuva com maior duração, a gente manda uma equipe para lá para poder, pelo menos, minimizar os problemas que acontecem. Muito obrigado pelas informações. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E o trecho da Avenida Bernardo Saião ficará interditado por tempo indeterminado. O balanço final do ProUni registrou 1.032.873 inscritos em todo o país. Os números foram divulgados pelo Ministério da Educação e apontam que o número de inscrições chegou a 2 milhões. O estado com o maior número de candidatos inscritos neste ano foi São Paulo, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Pará foi o estado da região norte com o maior número de inscritos e o nono colocado do país, com 36.409 inscrições. A primeira convocação de candidatos pré-selecionados será feita nesta manhã e o prazo para matrícula na instituição de ensino vai até o dia 31. Em 8 de fevereiro, será feita a segunda chamada. Quem deixou de concluir os estudos no tempo certo e hoje precisa de uma certificação deve procurar em Belém o Centro de Estudos autorizado pela Secretaria Estadual de Educação a emitir o certificado. No local, o candidato recebe um atendimento diferenciado. Uma aula particular. Cada aluno tem seu professor no modo personalizado de ensino. O método é utilizado para o estudante que não concluiu o ensino regular e agora quer retomar os seus estudos. O Centro de Estudos Professor Luiz Otávio Pereira é especializado no ensino supletivo. É oportunidade, às vezes trabalham e deixam os estudos para trabalhar, às vezes esse horário. Por isso que o personalizado é muito bem procurado aqui no SES, por isso, porque ele não amarra aquele horário fixo. E aí o trabalhador, ele não pode ficar. Por exemplo, a etapa que eu tenho à noite, eles vêm assim do direto trabalho, cansado. E a nossa clientela aqui, ela não é daqui de Belém. A maior parte é daí de Ananideua, Santo Isabel. Eles vêm de longe, de lá de Benevide. Eles gostam, sabe, eles gostam do ensino daqui porque nós temos professores de qualidade mesmo. O centro é a unidade certificadora da Secretaria de Educação do Pará do nível de conclusão do ensino médio. Também é responsável pela declaração de proficiência com base no Enem. Esse candidato, a primeira coisa que ele tem que fazer é quando ele vai fazer a sua inscrição é pedir a certificação pela Secretaria de Estado de Educação, para ele ser certificado pela Secretaria de Estado de Educação, SEDUC. O próximo, ele tem também que no dia que ele for fazer essa prova, ele está com 18 anos completos. Primeira prova. Para tirar também, obter a pontuação de 450 pontos em cada área de conhecimento, que eles fazem por área de conhecimento. E na redação, ele tem que tirar 500 pontos. Tendo isso, ele entra no site da SEDUC, no campo apropriado, digita o CPF, e aí ele imprime essa declaração. E tem também a de proficiência, que é quando ele não passa em todas as áreas de conhecimento. Ele deve uma área de conhecimento e poderá mais tarde, por exemplo, em 2010, 2011, ele ficou devendo, ele ficou em alguma área de conhecimento. Ele vai pegar para posteriormente, ele vai novamente fazer o Enem. E se ele passar nessa área de conhecimento, que ele deixou de passar lá em 2010, e ele passar em 2012, integralizou. E ainda sobre educação, a Secretaria de Educação do Pará está realizando a pré-matrícula para escolas de ensino tecnológico em todo o estado. Confira. Este ano, estão sendo ofertadas mais de 4 mil vagas em 27 cursos de educação profissional técnica de nível médio. Atualmente, mais de 9 mil alunos estão matriculados regularmente nos cursos técnicos. Os cursos ofertados são nas modalidades integradas, com duração de 4 anos, integrada em tempo integral, com 3 anos de duração, e educação de jovens e adultos, o Proeja. Os cursos são nas áreas de saúde, indústria, serviços, informação e agronegócios. Os municípios que ofertam os cursos são Belém, Marituba, Tailândia, Monte Alegre, Itaituba, Paragominas, Cametá, Santa Isabel do Pará e Salva Terra. Para os cursos na modalidade integrada, no turno da manhã, o candidato deve ter o ensino fundamental completo e idade abaixo dos 17 anos e 11 meses completados até a data da matrícula. Os candidatos devem ser oriundos da rede pública de ensino, participantes do programa de transferência de renda, ter maior tempo dos estudos em escolas públicas e ter a melhor média geral do sétimo ou oitavo ano. A pré-matrícula vai até o dia 10 de fevereiro e pode ser feita gratuitamente pelo site www.seduq.pa.gov.br. O Gruplamento Fluvial do Marajó e da Marinha do Brasil apreenderam um comboio de barcos com transporte regular de cerca de 300 metros cúbicos de madeira em toras. Duas pessoas foram presas em flagrante. A operação, denominada Baía das Bocas, percorre a região fazendo abordagens e revistas em locais suspeitos e apurando denúncias de crimes. A apreensão aconteceu na região dos Estreitos de Breves e em Limoeiro do Ajuru, no arquipélago do Marajó. Além da madeira, as equipes efetuaram no local a apreensão de 7 mil litros de óleo diesel e uma arma de fogo. Uma reunião no Comando-Geral da Polícia Militar do Pará, na manhã de ontem, tratou sobre a integração e as adequações que precisam ser feitas no projeto BRT em Belém. Novos prazos estão sendo definidos para a entrega das obras. Estiveram reunidos governo do Estado, Prefeitura de Belém e o representante da JAICA, a financiadora e cooperadora técnica do projeto metropolitano de mobilidade que interligará a região metropolitana de Belém. A reunião tratou sobre a integração do BRT entre Estado e Prefeitura. Já existe, inclusive, a disponibilidade do recurso, que foi objeto do financiamento. E agora o fundamental é que essa parceria, que está consolidada, ela se materialize nos ajustes dos dois projetos. O prefeito Zenaldo chega agora e diz o seguinte, a palavra de ordem é termos um projeto para Belém. Ou seja, aí você passa a ter uma absoluta coincidência de propósitos e de objetivos. Porque o projeto original, formatado e formulado com o apoio da JAICA, também era um projeto metropolitano. Não era um projeto particular para Belém. Essa integração garante o direito de ir e vir de todos e a integração faz com que Belém, Marituba, Nanindeua, todos, inclusive em Coraci, possam compartilhar um transporte público de qualidade, de agilidade, para a gente acabar com essa dificuldade que todos nós temos. E todos sabem que o problema de trânsito não é exclusivo de Belém, é metropolitano. Para agilizar este projeto, tão esperado, tão interessado para os cidadãos, agilizar e também entregar o mais antes possível aos cidadãos a melhor qualidade de serviço de transporte. Para dar continuidade ao projeto, será feita uma revisão na obra da Avenida Almirante Barroso e o ajuste de alguns pontos. Agora nós estamos discutindo o seguinte, bom, não terá mais esse transbordo. Então isso precisa adequar os projetos, que é exatamente a tarefa da área técnica com a consultoria da própria JAICA, que tem sido uma parceira desde o momento primeiro desse projeto, que tem participado com o Estado desde os primeiros estudos. Após as análises da obra feitas pela equipe técnica, outra reunião acontecerá no dia 21 de fevereiro. Uma resposta à população sobre os prazos de entrega do BRT. Então no dia 21 de fevereiro, nessa audiência pública, a gente espera já poder ter elementos mais concretos para essa data certa, que é a nossa expectativa. Nós queremos o mais rápido possível inaugurar essa obra. É o sonho do governador, é o sonho do prefeito, é o sonho da JAICA também, parceira desse financiamento. E tenho certeza que é o sonho da presidente Dilma na parceria que vai fazer com o PAC e com a gente. E você acompanha ainda nesta edição, Como Participar da Gestão e Fiscalização dos Recursos Públicos, projeto de lei que é tornar obrigatória a existência de bibliotecas em todas as escolas públicas do país. E Juventude é o tema da Campanha da Fraternidade 2013. Os segurados do INSS já podem verificar o valor reajustado de sua previdência no site da instituição. Os extratos atualizados foram liberados para consulta e se referem ao pagamento do mês de janeiro. O pagamento deste mês será depositado a partir de sexta-feira. Os primeiros a receber serão os segurados que ganham um salário mínimo. O novo valor será pago de 25 de janeiro a 7 de fevereiro, de acordo com o final do cartão. Quem recebe acima desse valor terá o dinheiro entre os dias 1º e 7 de fevereiro. Entender como funciona a arrecadação dos recursos públicos e de que maneira eles são aplicados na sociedade é uma preocupação de muitos cidadãos. Para esclarecer melhor sobre como podemos participar da gestão pública dos recursos, diversas ações são desenvolvidas e leis foram criadas. Em 2013, no início das gestões municipais, esclarecemos como são feitos para dar mais transparência ao gerenciamento dos recursos públicos e garantir a sua aplicabilidade. Antes de cobrar, um bom conselho é perguntar. Estar bem informado sobre a aplicabilidade dos recursos públicos é uma maneira de garantir que eles sejam investidos de modo correto na sociedade. Uma atitude a ser feita é perguntar. Você pode preparar um documento, assinar e mandar aquela pergunta ao gestor do seu município. E isso é assegurado pela Lei de Acesso à Informação, a Lei nº 12.527, que estabelece a obrigatoriedade do gestor público, do servidor público, responder a um pedido de informações do cidadão dentro de um prazo de 20 de imediato ou de 20 dias prorrogável por mais 10. Antes de eleitos, os candidatos a prefeito assinaram uma carta compromisso do programa Cidades Sustentáveis, uma alternativa para melhorar o controle social. Que é uma agenda pela sustentabilidade, onde ele tem que fazer um levantamento de indicadores, ou seja, identificar como é que está a educação, quantos leitos a cidade possui e definir quanto vai melhorar. Ou seja, eu tenho X leitos. No final do meu mandato, eu vou ter um número Y de leitos. Assim a gente sabe se houve melhoria ou não. Em 2013, início das novas gestões municipais, o Tribunal de Contas dos Municípios reúne com as prefeituras para falar sobre a importância da transparência dos recursos garantida em lei. O Tribunal permanentemente vem fazendo eventos que qualificam cada vez mais os funcionários municipais a exercer o seu papel. Uma das grandes importâncias do Tribunal é motivar a participação popular. O controle social é fundamental. Nós participamos da rede de controle. Para mais esclarecimentos, instituições como Observatório Social realizam palestras informando a população sobre como garantir seus direitos. Se a gente tem interesse em determinada informação, a gente pode solicitar diretamente à prefeitura. No dia 31 de janeiro, agora, às 16 horas, no Conselho Regional de Contabilidade, nós vamos promover uma oficina sobre como utilizar a lei de acesso à informação. Tem dúvida? Antes de acusar, pergunte. Pergunte. E se não houver resposta à sua pergunta, não se preocupe. A lei prevê sanções, ou seja, penas para o gestor que não respondeu ao pedido. Se você tem um documento protocolado e não foi atendido dentro do prazo, você pode levar ao Ministério Público para apresentar a denúncia de que a lei está sendo descumprida, que você não está tendo acesso à informação que você financia para tê-la. E para mais informações sobre as oficinas do Observatório Social, basta acessar o site osdebelém.org ou então ligar para o telefone 8160-0436. As autuações da Receita Federal em empresas e pessoas físicas em 2012 bateram recorde e atingiram mais de 115 bilhões de reais. O resultado mostrou um crescimento de 5,6% em relação a 2011. Cerca de 18 mil autuações foram procedidas pelas auditorias externas e um pouco mais de 280 mil foram de revisão interna de declarações de pessoas físicas e jurídicas e de imposto sobre a propriedade territorial rural. Em 27% das fiscalizações, os auditores identificaram a prática de fraude e simulação, o que configura em crime contra a ordem tributária e a previdência social. As empresas do setor industrial foram as mais autuadas, seguidas pelas instituições financeiras. Está pronto para ser analisado no Senado Federal um projeto de lei que pretende tornar obrigatória a manutenção de escolas, na verdade, de bibliotecas e escolas públicas de ensino básico de todo o país. As bibliotecas devem ter ainda profissionais capacitados para atender os alunos. O projeto atribui aos sistemas de ensino a criação e a manutenção de bibliotecas escolares com acervo permanentemente atualizado e mantido em local próprio, atraente e acessível, com disponibilidade de acesso à internet para os alunos. O projeto de autoria do deputado Sandy Júnior, do PP de Goiás, acrescenta dois artigos à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na parte que trata dos conteúdos curriculares da educação básica. Esta bibliotecária entende que a proposta vem para valorizar a biblioteca e também as pessoas envolvidas no espaço de leitura e pesquisa. Se essa lei for realmente inserida mesmo, porque eles estão fazendo um trabalho que seja colocado há 10 anos, implantar em todas as escolas, bibliotecas escolares. O projeto exige a atuação de um bibliotecário com ensino superior para atender uma ou mais escolas da mesma jurisdição de ensino. Para quem precisa ler e estudar diariamente em bibliotecas públicas, como o estudante Daniel Gomes, a proposta vem em boa hora. Da nossa biblioteca estadual, nós, com os colegas, sempre íamos para fazer pesquisa. E aqui, na questão da universidade, sempre se faz necessário também o uso, devido aos livros que aqui se encontram, que auxiliam no nosso aprendizado e no nosso processo de conhecimento, de adquirir conhecimento dentro da universidade. Então, sempre frequentei e se faz muito importante, creio eu, no conhecimento do aluno. Daniel Barreto sabe da lei complementar e fala do benefício à classe estudantil. Eu acho que seja importante não só para valorizar o bibliotecário, mas como ensino como um todo, principalmente no nosso estado. Eu acho que as escolas estão mesmo muito carentes de biblioteca, de livros. É importante para o incentivo, para a criança, para que ela venha a treinar, principalmente a questão da redação, que hoje em dia é muito importante para a gente entrar numa universidade. Segundo o deputado Cássio Cunha Lima, do PSDB de Pernambuco, o projeto de lei complementar já teria sido aprovado na Câmara e tramita agora na Comissão de Educação. O texto atual da proposta estabelece o prazo de cinco anos para as escolas cumprirem as determinações exigidas. No documento em que defende a aprovação, o relator diz que a iniciativa envolve oportunidade ímpar para implantação de bibliotecas em mais de 100 escolas espalhadas por todo o Brasil. É muito bom que o aluno venha ver o que nós temos de novo dentro das bibliotecas em termos de livros. Os lançamentos, a parte literária, a parte específica do livro. Cerca de dois mil atletas paraenses deverão participar da Corrida de Belém no próximo domingo. A prova tem um percurso de 10 quilômetros e está dividida em 19 categorias. A corrida marcará o encerramento das comemorações pelo aniversário da capital paraense. Homens da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros da Guarda Municipal, além da CT Bel e do Detran, farão a segurança da competição. As inscrições podem ser feitas até amanhã, no segundo piso do shopping Boulevard. No ato da inscrição, o atleta receberá camiseta, adesivo numerado e um chip para o registro do tempo. A largada acontece às 7 horas da manhã, na Doca de Sousa Franco. E os atletas irão percorrer diversas ruas de Belém. A chegada será no mesmo local. 2013 é o ano da juventude no Brasil. Em todo o país estão sendo discutidos temas relacionados aos jovens. Além da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em julho, a CNBB também adotou o tema Fraternidade e Juventude para a Campanha da Fraternidade deste ano. Em Belém, a Arquidiocese mobiliza agentes de pastoral para conhecerem melhor a proposta da campanha. Os paroquianos ouviram o chamado da Arquidiocese de Belém. Mais de 200 pessoas participaram do estudo sobre a Campanha da Fraternidade de 2013. A formação é coordenada pelo setor de pastoral da Arquidiocese. A formação é baseada no texto que a CNBB produz todos os anos com o tema da campanha. Então, este ano são três dias apenas. No primeiro dia, segunda-feira, foi o ver a realidade do jovem, em nível de Brasil, em nível de Amazônia, em nível de Belém, para a gente perceber os desafios que existem do ponto de vista pastoral nessa realidade que está aí. Então, como nós podemos, o que nós podemos fazer também diante da realidade juvenil. Hoje, nós estamos tratando do julgar, ou seja, analisar essa realidade da juventude, à luz da palavra de Deus, à luz do documento da igreja, do documento do Papa, dos bispos, da própria CNBB. E amanhã, nós vamos ver o gesto concreto. Qual é o gesto concreto que a Arquidiocese vai realizar em relação à campanha da fraternidade. O encontro reúne os coordenadores da campanha nas paróquias. A ideia é que eles sejam multiplicadores do estudo. Para nós é muito importante, uma vez que a relevância da campanha da fraternidade, em função do seu tema, principalmente tratando-se de juventude, a gente precisa de capacitação. Então, nós viemos buscar essa preparação aqui para melhor atuarmos na nossa paróquia, em relação à campanha da fraternidade. A igreja discute a fraternidade e a juventude no ano em que os jovens de todo o Brasil aguardam a visita do Papa ao Rio de Janeiro. Em Belém, a formação também prepara a juventude para este encontro. Eu acho que o tema foi muito bem escolhido, porque este ano, 2013, vai acontecer a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, com a participação do Santo Padre, Papa Bento XVI, em que jovens de todo o mundo virão ao Brasil para este encontro. E nós estamos também, como Arquidiocese de Belém, mobilizados e participando desta atividade. E para mostrar que os jovens da Arquidiocese estão atentos aos anseios da juventude, representantes das 70 paróquias participaram da formação. Eu acho que é necessário não só chamar a juventude, como é também necessário a igreja olhar e ver que nós, na realidade, estamos perdendo isso. E aí eu faço um recorte muito específico do nosso estado, que é o estado do Pará. É que nós estamos enfrentando, somos o terceiro estado que mais mata a juventude. Estamos sendo exterminados e a gente tem... E a gente costuma brincar e falar sério ao mesmo tempo que nós temos... Somos três peixes, somos pretos, pobres e da periferia. E esse tema, discutir a juventude, para a gente, além de ser importante, é muito estratégico para dizer que nós queremos viver, que já chega de extermínio. E uma última notícia. O Papa Bento XVI nomeou ontem o sacerdote brasileiro Dário Eduardo Viganó como novo diretor do Centro Televisivo Vaticano. O cargo era ocupado até agora pelo diretor da Rádio Vaticano, Padre Frederico Lombardi. Monsenhor Viganó tem 51 anos, é natural do Rio de Janeiro e professor da Pontifícia Universidade Lateranense em Roma. O CTV foi criado em 1983 e tem como missão difundir o Evangelho, o Ministério Pastoral do Papa e as atividades da Santa Sé. O Centro Televisivo realizará uma média anual de 200 eventos ao vivo, entre celebrações na Praça de São Pedro, na Basílica Vaticana, na Saula Paulo VI e em audiências públicas do Papa. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no Portal Nazaré. Basta acessar fundaçãonazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Você também pode sugerir temas para as nossas reportagens. Entre em contato com a nossa produção pelo número 4006-9244. Indique o que você quer ver aqui no nosso jornal. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho